A CIDADE NO BRASIL Vem pra lá, vem pra lá, o fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas, contam coisas da cidade O rosto fundo, o de olhar O estrito fundo, o de olhar O estrito fundo, a morena O estrito fundo, o de olhar E os braços temor E os passarinhos Enterraram-se nos pias E tão triste É só tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por na alça da pureza E ela é grande Hoje é pequena Para uma casa De saber A natureza A natureza O California A natureza Música Música